New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro New Trap Eu já tenho uma riqueza que é você Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou New Trap A CIDADE NO BRASIL